Fala mulherada linda, quero dar uma dica pra você hoje, que acabou de sair do seu treino cheio de fome, que é fazer o seu pós-treino. Gente, a primeira coisa que você não deve fazer é colocar óleo, manteiga na frigideira pra dar o seu ovo, a sua carne, o que for, a sua proteína. Gente, não adianta nada você treinar a semana inteira e quando chegar no final do dia que você faz, vai lá e se entope de óleo, de manteiga, que depois vai acabar com o seu cheiro e com a sua saúde. Eu vou dar uma dica pra você agora, que eu descobri, gente, tem um tempinho que eu amo, que é a panela da Red Silver. Se liga nisso aqui, é uma panela completamente antiaderente, você não precisa usar óleo, não precisa fazer nada com ela, que ela não bruda literalmente nada. Vou te provar isso agora. Vou pegar um papel aqui e vou passar em toda a panela. Olha aqui, nada, zero óleo, gente. E agora eu vou fazer um ovo, porque o ovo bruda tudo. Então o teste tem que ser com o ovo. Vem aqui, vou ligar o meu fogão bem prático pra você e vou fazer um ovo junto com você hoje pra te provar. Por tanto a qualidade que essa panela tem. Sabe o que eu acho mais legal nela? Por exemplo, você quando chega em casa quer o que? Praticidade. Não quer louça grudando pra dar trabalho depois. Ninguém merece isso, né, gente? Então a praticidade é o que vai fazer você manter a sua dieta. Segunda dica, essa panela tem um preço comum. Gente, não é aquele preço assim absurdo, sabe? Ah, pra uma panela específica, não. Ela tem um preço muito bom, com pressionalidade bem acessível até comum no mercado. Outro ponto bem interessante. Se eu for usar o fogão, ele for elétrico, a gás ou até de indução, essa panela tem, você acredita? Tô fazendo uma sobrinha aqui super prática. Eu particularmente gosto de ovo instalado, que eu acho que fica melhor. Fechei minha tampinha aqui, por quê? Quando eu fecho a tampinha, eu consigo concentrar uma quantidade maior de calor. Fazendo com a minha comida, fica muito mate rápida. Pronto. Ó, tô aqui fazendo meu ovinho. Super prático. Mostra aqui, mostra aqui, mostra aqui pra elas. Gente, ó, já começou ele aqui a ficar todo branquinho. Eu vou mostrar aqui, vem na pontinha. Filma aqui a pontinha. Como que começa a não grudar já. Olha isso aqui. Tem noção disso? Olha isso. Eu vou pirando o ovo e literalmente não gruda. Olha isso, gente. Se eu quiser, eu faço enroladinho do meu ovo aqui, ó, e nada gruda. A panela é completamente aderente. É muito boa. Nem a bordinha dela gruda. Tá vendo que legal? Olha isso, gente, ó. Vou soltar o ovinho e vou te mostrar o tanto que ele fica perfeito. A minha dica pra você é, compra essa panela, aproveita, usa ela por 30 dias. Se você não gostar da panela, a Red Silva devolve o seu dinheiro em 100%. O risco é zero. Mas eu duvido que você queira, o seu dinheiro de volta vai se apaixonar. Inclusive, deixa eu virar aqui o ovinho pra ele não queimar, que é meu posteiro. Inclusive, eu sou esperta, porque eu fiz, eu peguei toda a linha. Peguei caçarola, peguei panela, panela de arroz, peguei toda a linha completa pro nosso ovo. Aproveita também. Gente, eu vou virar o ovo antigo aqui, pelo amor de Deus. Olha, mas ficou bonito. E tá aqui. Literalmente, olha aqui. Sambando. E detalhe que não fica nada grudado, ó. Nem um restinho de nada. Vou desligar o fogo aqui. Vou colocar no pratinho. E a gente vai comer agora a nossa porcarina com qualidade, porque nós somos fit sim. E que nós queremos o quê? Saúde em dia. Olha isso, gente. Completamente limpa. O que dá dica pra você? Aproveita, corre no site. Porque você pode fazer não só o seu ovo no fit, mas com arroz, um feijão melhor. Fazer refogado e sem precisar usar tempero. Isso é muito legal. Um pouquinho de cada que você já economiza aqui em relação à caloria, vai dar um efeito absurdo no seu shape lá na flex, na sua saúde também. Tchau, tchau.